Se a citação for direta, ou seja, se as citações forem exatamente iguais que estão no original. Mas se essas citações acabarem por ter mais de três linhas no seu trabalho, então vocês vão formatar conforme eu estou apresentando aqui. Ou seja, esse trecho deve ser destacado com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma letra menor que é do texto utilizado. Portanto, se no seu texto original por fonte tem tamanho 12, você vai utilizar aqui com tamanho 10. Se no seu texto original tem tamanho 11, você usa com tamanho 9. Ou seja, sempre dois pontos a menos. E com espaçamento simples entre linhas e sem as aspas. Então essa é a regra para citações diretas longas. Elas vêm em um parágrafo separado, sem aspas, tanto no início quanto no final. Elas vêm com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. E elas vêm então com a fonte um pouco menor. E o espaçamento entre linhas vai ser o espaçamento simples, e não o espaçamento 1,5, como é o padrão para o restante do texto. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL